O que é o pernambucano? Raul Jungmann é pernambucano, é um político pernambucano. Ele ocupou vários cargos públicos, foi ministro várias vezes e foi deputado federal também por várias vezes. Dia 22 de julho, ele foi entrevistado pelo jornal O Estado de São Paulo para falar sobre a sua área preferencial, que era a segurança pública. Mas ele fez uma declaração que eu fiquei interessado em comentar. Ele declarou que armar a população é desqualificar as forças armadas. Veja, eu acho que ele, com todo respeito, ele misturou as coisas. Armar a população, não no sentido exagerado, como muita gente prega, mas permitir que as pessoas tenham arma com relativa facilidade, é ajudá-las a se defenderem, porque o Estado não dá conta de prender os bandidos. Então, é armar a população nesse sentido, é habilitar a população a se defender pessoalmente. Agora, as forças armadas nunca tiveram esse papel. As forças armadas defendem a nação. De modo que, aí, eu acho que Raul Jungmann se enganou. É totalmente adequado a gente permitir que a população tenha armas. Então, o país vai acabar com isto, tendo as suas garantias reforçadas, porque haverá um decréscimo da ação de bandidos, que sabem que vão atacar sempre pessoas indefesas. Até a próxima.